aí tentando soltar a raia mas tá sem vento é difícil ela ela vem enxergando aí foi a barraia que cê deu para os meninos ele tá ali na frente nós saiu correndo aqui para ver se você subia mais sem vento tá descendo a raia a pipa e eu pelo menos um gostinho E aí e aí garota